Ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça condenaram a RedeTV e os humoristas conhecidos como Mendigo e Mano Quietinho a pagar indenização à mulher que teve imagem exposta durante o programa Pânico na TV. A mulher alegou que foi abordada em uma praia em Florianópolis pelos dois humoristas e mesmo se recusando a participar do programa, as imagens foram divulgadas sem autorização na televisão e na internet, em um contexto desrespeitoso e com insinuações sexuais. Em primeiro grau, ela conseguiu indenização por danos morais, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que não houve dano, porque não foi possível identificar o rosto nas imagens. O relator no STJ, ministro Marco Aurélio Belize, destacou que embora o rosto tenha aparecido apenas de perfil, o corpo foi filmado e divulgado e o direito à imagem abrange tudo o que identifique a pessoa. O ministro ressaltou também que mesmo que a transmissão tenha ocorrido por cerca de cinco segundos, sem autorização, a imagem não pode ser veiculada nem por um segundo. Foi definida a indenização de 20 mil reais e proibida a veiculação das imagens sob pena de multa de mil reais por dia.